Hoje foi interessante hein, tinha muita criança hein, até saindo do bueiro. Bueiro é o cara, não lembra? Não é isso de bueiro? Marro. Marro? Só, 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 só. Marro cara, Hidari cara, Migi cara, a minha filha ela ficou até o último minuto indo na loja, faltava 10 minutos para acabar o festival que é das 9 às 4, era 13 e 50, ela falou assim, não não vamos lá vamos lá, tem 10 minutos ainda, ela não queria saber. Hoje ela trabalhou das 9 até as 4 direto, tá no Shikata Evelyn? Aí o meu menino ele foi para um outro lado, vem cá Cris, o meu menino tá aqui do lado, vem cá Cris, eu vi ele umas 3 vezes mano, com a turminha dele, Cris, papai Oshiro o que tem, Oshiro e o teu, Oshiro. O que foi legal? E o meuame Cris para fazer? O que foi legal? O que foi que eu, pai, a pessoa que já passou o que piv Barão foi feito o que tinha feito depois de ir feito? O meu amigo, o cris, eu tive que esperar o que é a melhoria do filme,待ってira. Com a textura, tem que eu gostar de Levelyn? Ele era melhor do filme 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 do filme? O que é o filme do 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 filme? Como é o filme do filme do filme? é isso aí ó 2022 acabou e foi legal hein eu pensei que o mundo ia acabar mas o mundo não acabou não ele tá apenas começando o penélope vem cá penélope a penélope tá crescendo ele não quer dar mais com a gente não penélope vem cá penélope o cheiro que tem o cheiro ela falou assim pra ele ó sai daqui ó penélope tá no chicata penélope papai a colomão tendo que me tapé na pito sani tomodachi 8 cannes meたい彼氏 chica com um tá no chiva em fio lá e nem a terroa um lá e nemもいきたい que o nemはない Na minha casa não há. Em oito, lembrem. Lembrem lá. Não temos que ver. Não, não temos. Não, não tem. Não tem. Não tem. Não, não tinha? Ali teve que ver. Mas não tem gente que ver. Não tem tempo. Não tem tempo. H fronte ficou muito. É, Evelyn. Vem cá senta aí. O xílio tem uma da madama. Evelyn. Que eu a kodomo, mahoru mo, de ta ne, Evelyn? Mahoro agarovem? Mahoro doro manaka. De ta? De ta e pai kodomo aticotchi. Nezumi mitai, de show?